Oi, oi, oi a todos! Já estamos a caminho da nossa viagem, que vocês já sabem que é para o... Marroco! Go! Vem com a gente ver essa nossa viagem. Vamos lá! Pra começar a nossa viagem bem, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu agora, Thiago? Ah! Eu não consegui carregar o passe. Aí a gente teve que comprar um cartão. A gente perdeu o metro para o aeroporto. Já começamos perdendo o metro para chegar cedo no aeroporto. Agora estamos aqui tentando encontrar o nosso portão e a área de embarque. Sim. E já estamos no aeroporto, andamos aqui no passeário e tal. Assim a gente leva estas malas todas só para estes pequenos vias que lá vamos, mas não é? São três malas, mais duas posses. A gente não sabe fazer malas. Não é, gente? É só eu, na verdade. E o que já aconteceu é que já passamos na imigração, já temos o nosso carinho de saída de Lisboa e a nossa próxima parada vai ser em... Oja! Marrocos! Já estamos a entrar aqui no audience. E já embarcamos, agora vamos seguir para Marrocos. Marrocos! E aí, passarmos! cá estamos no aeroporto Oja E aí e chegamos no hotel aqui tá escrito ali ó believe collection já temos nossas pulseiras aqui de Power Ranger e nós estamos na recepção do hotel E aí e olha os detalhes e estamos agora no um do jeito em uma das pessoas em uma das piscinas porque o hotel tem quatro e olha só lá o fundo é praia é muito muito grande por isso é muito difícil a gente conseguir fazer todo filmar todos os pormenores e estamos agora aqui noutra parte do hotel nós viemos daqui olha aqui olha ali aqui ó e então aqui temos outra parte do hotel E o Luar quer comprar isto e gastar um dinheirão nisto. Quero ficar igual a eles, sério, real. Olha, tem até um zíper aqui. Um zíper. Ah não, não tem nada. Não é um zíper, aqui não existe zíper. Aqui não dá para ver porque está muito escuro, mas é sala de animação. Tem uma espécie de teatro que siga aqui com bar, música. Começou a ser uma discoteca que está aqui dentro. E aqui vocês não veem, mas está tudo lá, bem escuro. É uma arquitetura bem marroca. Tudo tem um jardim e tem uma concha assim. Com os caracos. Deixa eu ver aqui um pouco. Assim, olha. Dentro do nosso hotel é assim, olha. Aberto. Estamos finalmente no quarto e por isso estamos juntinhos. Porque lá fora não podemos estar muito juntinhos, né? É uma chatice. Sempre reta. Vimos muitos burros. Tem muito burro aqui. Muitos burros. Literalmente eles são os burros de carga. Sim, eles carregam tudo para todo lado. As pessoas ainda vão cheios de tralha assim ao lado deles, coitadinhos. Seria isso, sim. Até chegar até aqui a Saídia. Parece um lugar bastante pobre. E bastante sujo. Tem muita polícia na rua. Muita polícia. Muito sujo também. Muito sujo, muito sujo. E depois chegamos aqui ao hotel. Esta parte parece mais civilizada aqui em Saídia. Parece realmente tudo melhor. Não temos muita internet. A internet aqui é péssima. Pelo menos no nosso quarto. Uma coisa muito interessante é que fomos mais abordados aqui do que propriamente Portugal. A gente foi abordado por muitos portugueses aqui. Muitos mesmo. Muitos mesmo. Famílias inteiras. Vieram tirar foto e falar com a gente. A gente achou que aqui, né? E assim, tranquilo. Sim. Mas tem muito português aqui. E pronto. E agora a gente vai fazer o quê? Uma coisa que a gente gosta muito. Claro. Agora vai começar mais uma aventura que vai ser comer a comida deles aqui que eu não faço ideia do que é. Nós temos arroz. E essas variedades lá por fundo. Peguei um pouquinho disso aqui que são papas fritas. Que é batata frita. Com alguma coisa. E umas pevinhas ali. Aqui é peixe, marisco. Não gosto nada disso. Então vou passar direto. Mais peixe. Peixe. Camarão. Gosto. Que fato. Ah, e temos pizza aqui. Eu não sei o que eu quero. Mas vou ser obrigado a pegar uma, né? Porque olha só um prato. E aí. E aí. E aí. E aí. Tem mais um monte de coisa aqui que eu não faço ideia do que seja. Tem uns aqui também umas saladinhas. Esse aqui tem um cheiro tão forte. molhos. E molhos. Esse eu já gosto. Arrumadas. Fui organizar as coisas. E agora eu vou mostrar pra vocês. Como eu organizei. Como eu deixei. Começando aqui no meu banheiro. Que eu coloquei aqui as nossas coisas. Passos de dente. Aqui tá as nossas necessidades. Nossos trozozinhos. Coloquei aqui embaixo calçados. A gente usando. Aqui o guarda-roupa não tá assim muito armado. Mas coloquei aqui. Os cats. Aqui tem uns casacos. As calças. Arrumei um pouquinho aqui. As nossas cuecas e meias. Aqui tem uns calções. E assim tudo. Depois coloquei aqui. As nossas t-shirts e calções. Tem um chão ali. Aí tem uma mala. Aqui sou eu. O computador tá carregando. Aqui estão as nossas pijaminas. Que nós dormimos iguais. E pronto. Este será o nosso primeiro vídeo. Primeiro de muitos. Basicamente chegado aqui. Há muita gente que se calhar que não conhece. E assim fica a conhecer um pouquinho. Pela nossa visão, claro. Entretanto, não se esqueçam de visualizar muito. Não se esqueçam de colocar like. Se subscrever. Até o próximo.